O que é um pino cursado? O pino cursado nada mais é do que um pino excêntrico. O que é um pino excêntrico? Basicamente, esse pino aqui é um pino velho que eu tenho aqui. Esse aqui é um pino original. Nota que ele é normal. Eu vou fazer um desenho aqui, só para vocês entenderem. O pino normal é assim. E o pino excêntrico, ele tem o centro deslocado. Basicamente, assim. Quando o pino é excêntrico, ele tem o centro deslocado, ele vai alterar a posição central da biela. Ele vai deslocar a biela. Quando ele desloca a biela aqui no virabrequim, quando ele desloca a biela aqui no virabrequim, vai aumentar o curso do virabrequim. Ou seja, o curso nada mais é do que esse centro aqui. O centro do pino determina o curso desse virabrequim. Se eu desloco o centro do pino aqui do virabrequim, se eu deslocar ele para cima, eu vou aumentar o curso aqui total desse virabrequim. Beleza? Então, basicamente, o pino cursado, ele é um pino excêntrico que desloca o centro aqui do pino. Quando ele desloca o centro do pino, ele aumenta o curso do virabrequim. Beleza? Beleza? Tchau, tchau.